Bom galera, Kakao, meu nome é daqui, seja bem-vindo a mais um canal de Rock Chiglar, nesse vídeo aqui estamos para conferir o evento de Natal desse ano, que começou agora a pouco aqui no jogo e vai até o dia 4 de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui pelo notebook dos meus pais, o áudio aqui pelo meu celular e tudo mais, porque eu não estou em casa ainda, eu estou viajando, eu volto em si amanhã, e aí amanhã em si a qualidade dos vídeos voltou ao normal, né? Mas, bom, a gente vai mostrar aqui todas essas novidades que chegou com o evento de Natal desse ano, que começou agora a pouco, né? Primeiramente, passando aqui para os desafios, aqui no canto direito do Rock Chiglar, aqui no menu, aparece aqui o símbolo do... a fotinho do evento, é a logo, né? Que é a Frost Fest, o nome do evento, começa aqui, ó, dia 14, vai até o dia 4 de janeiro, já está disponível, vocês não precisam atualizar o jogo de vocês, nem nada. Aí é só vocês clicarem aqui e ver todos os desafios, que vai aparecer logo aqui embaixo os desafios do evento, que nesse caso vocês têm 3 semanas aí para fazer todos, depois disso não terá mais como você fazer, nem pegarei as recompensas. Aqui tem uma pequena descrição do evento, e aí clicando aqui você pode ver todos os desafios do evento, né? Começando aqui logo de cara, temos aqui um chapéuzinho, que para você conseguir é só você fazer... você upar um nível aqui no Rock Chiglar, você vai ganhar esse chapéu. Depois, outro desafio aqui, que você tem que jogar e ganhar, né? Uma partida de modo Rock. Lá nos modos extras do jogo, é vocês ganham esse título, que é novo. Depois disso, temos aqui outro desafio, que é para jogar 3 partidas online, e aí você ganha esse bannerzinho. Em seguida aqui um decalque universal, que vocês podem equipar em qualquer carro, que para conseguir é só fazer 20 clears em partidas online. Em seguida tem essa rodinha aqui, que para conseguir você tem que marcar ou 15 gols, ou assistências, ou defesas em partidas online. Depois, temos mais um decalque universal, que você pode estar equipando em qualquer carro, esse decalque é animado, que para você conseguir você tem que fazer 20 chutes em partidas online. Depois disso, temos aqui ó, faça uma defesa e ganha essa mesma partida online. E aí você ganha essa borda de avatar. Depois, faça 20 bolas centralizadas no modo de Rock, que é o modo extra aí do jogo, e aí você vai ganhar essa rodinha de Natal. Em seguida temos mais um desafio, tem bastante desafio aí para fazer, que é um boost de fogo de artifício, que para você conseguir é só você fazer 20 assistências em partidas online. Depois disso, temos um novo item, um novo decalque universal, que vocês podem equipar em qualquer carro, é animado, só achei meio feio mesmo, que é luz de Natal, né? Para conseguir é só você fazer 15 defesas ou epic saves em partidas online, e aí você consegue esse novo decalque. No caso aqui, esse decalque, galera, esse título, são os únicos itens novos em si que a gente tem nesse evento, o restante aqui dos itens era tudo itens de eventos anteriores de Natal. Então eles se reutilizaram, é bom para aquela galera que não jogava Hawkeye antes, para conseguir pegar esses itens aqui novamente, mas para aqueles que já jogavam é meio ruim, né? Porque a gente acaba ficando basicamente sendo um item novo aqui no evento, mas bom, só tem dois itens realmente novos, que vocês podem estar pegando aí, o restante já existia no jogo. Em seguida temos aqui, ó, os presentes de ouro, que voltou esse ano, e vocês podem resgatar até 5 presentes de ouro. Para você resgatar cada presente de ouro, é só você jogar 20 partidas online. No total, jogando aí 100 partidas, você consegue aí os 5 presentes de ouro, na qual você pode abrir, e você abrindo pode vir um item das séries Accelerator, Elevação ou Triunfo. Aí você pode pegar, sei lá, um item importado ou exótico, ou até mesmo aí um Black Market, depende aí da sua sorte. Mas também você pode vender, e cada... e provavelmente vai ter gente que vai estar comprando esses presentes de ouro aqui, por sei lá, por 100 créditos, por aí. Então vai mais de vocês aí, se vocês preferem abrir ou não, né? Eu acho que eu vou vender em vez de abrir, tô pensando ainda. E também temos aqui mais um desafio, que você pode fazer a quantidade de vezes que você quiser, que a cada 10 partidas que você ganhar, no modo online, você ganha aqui 20 mil XP, o que é um nível, né? E aí você vai aqui sempre repetindo esse desafio aqui bonitinho. Então esses são os desafios do evento, no total aí temos 12 desafios, dois deles aqui, que um dá XP e o outro aqui dá presente de ouro. Mas ó, voltando aqui, agora passando aqui para a loja de itens. Bom, aqui na loja de itens, galera, todos os dias a gente vai ver aí itens de Natal entrando, como por exemplo, esse chapéuzinho aqui de Natal, esse aqui é o que tem aqui também de Natal, e assim vai indo. Todos os dias vai entrando aí sempre itens da temática de Natal, isso até o final do ano, né? E às vezes parece que vai entrar também novos itens na temática natalina, pelo menos foi o que falaram no post, para a gente sempre olhar aí a loja todos os dias que pode ter novidades. Inclusive, se você for comprar alguma coisa aqui, vocês podem me apoiar aqui com a tagzinha Cacabalamar, isso me ajuda bastante. E também temos um item de graça, que aparece aqui na banha do lado do Jäger, que vocês podem estar resgatando aqui, que é uma anteninha bem zoadinha essa antena, mas só vocês virem aqui ó, resgatar, e prontinho. Vocês têm aí no inventário de vocês essa antena em comum, que eles estão dando de graça aí no evento. Vocês têm três semanas para resgatar essa antena. Não só isso como hoje, é o último dia aqui do Start Pack aqui na loja de itens, que é aquele Start Pack do Enda. Aqui não está carregando o Start Pack, não sei porquê, mas... É, ó, carregou agora, mas vocês só têm até hoje para comprar esse pack para quem ainda não pegou, né, depois disso vai sair da loja. E é isso, né, custa aqui R$25,00, e vem com Endo, Rodinha, Bush, Rastro e 500 créditos. É, bom, voltando aqui para o menuzinho, temos novo modo por tempo limitado, que aparece aqui em Casual, que é a quebra do Natal, a quebra de neve em português, mais ou menos. E esse modo, galera, é um modo rock, só que a diferença é que ele é no novo mapa, que é o To Backstage, só que não é só versão natalina. Esse mapa em si só está disponível aqui nesse novo modo, eu vou trazer vídeo aí para vocês, ou hoje ou amanhã, desse modo aí para vocês conferirem como que é. Mas é basicamente o modo rock nessa nova variante do mapa To Backstage. To Backstage, para quem não sabe que mapa é esse, gente, se vocês virem aqui na exibição, tem aqui, ó, cadê, aqui, ó, aqui, To Backstage, opa, passou. Esse mapinha aqui, ele tem os gols avançados, ele tem o seu formato em si maior e tal, até por isso que ele não está nem nas Casuais, nem nas Rankeds. Ele geralmente aparece aí nos modos por tempo limitado. E aí, esse mapa recebeu agora só variante de neve, que fica bem parecido com esse mapinha aqui, ó, cadê? Ó, com o DFH de neve. Aqui. Fica bem parecido com esse mapa. E aí vocês podem estar jogando aí nesse novo modo, nesse To Backstage, na versão aí de neve, que é bem legal. Ainda mais jogar no modo rock em um mapa ainda maior, né? Então, bom, aproveitem esse modo aí, vai ficar disponível aí por três semanas. Lembrando que a gente tem aqui o DFH de neve, o Manifield de neve também, e até mesmo o Topia em sua variante de neve. E esses três mapas, galera, vão estar aparecendo aí nos próximos modos por tempo limitado que a gente vai estar recebendo aí no jogo. Que nesse caso, no dia 21, vai entrar o Spike Rush, que é aquele modo do espinho que você prende ali na bola. E aí você ganha a encosta de você, você é explodido e perde a bola. E assim vai indo, né? Que vai estar retornando aí apenas com versões dos mapas aí de neve. No caso do DFH, o Manifield e o Topia. E no dia 28, a gente tem aí o modo por tempo limitado, Hitseeker 2 e 2, apenas aí com variantes de mapas de neve também. Então, no total, a gente tem três modos por tempo limitado nesse evento de Natal. O primeiro que é um novo em si, entre aspas, né? Que é o T-Back Stadium de neve com rock. O segundo que é o Spike Rush e o terceiro que é o Hitseeker 2 e 2. E essas são as novidades que têm sido do evento. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei um pouco decepcionante, principalmente pela questão ali dos itens, dos desafios. Mas é isso, tá, hein, galera? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Grande abraço, valeu, falou e fui. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?